oi gente tudo bem com vocês começando mais um vídeo aqui para o canal já chegamos aqui no mercado para poder fazer nossas compras do mês hoje eu vou poder falar vou ter que falar pouco pessoal porque tá tendo música então se vocês gostaram do vídeo aí vai deixando um like tá bom minha editora tá ali ó dá um oi aí tô aqui meia pois é e de deixar o dinheiro aqui porque tá tudo caro viu gente e aí deixa bastante like hoje eu tô com a maquiagem aqui ó que a amiguinha aqui do canal mandou pra mim claudelene e milha aproveitou e maquiou claudelene e milho foi me maquiou e fez esse cabelinho aqui tá bom gente deixa bastante like aí se vocês gostaram vai deixando um like aí inscreve no canal se você for novo pois é viu e compartilha o vídeo aí eu bora aí para a nossa luta todo mês é uma guerra viu a gente trabalha para poder sobreviver viu que as coisas que tá tudo caro e é isso gente estamos aqui na sessão de pão que é a parte que tá mais vazio para poder gravar né é porque esse mercado aqui é lotado do centro tem isso não é que fica lotado pois é aqui é bom o bom é que aqui acha de tudo tem de tudo né mas em compensação aqui fica cheio principalmente assim ó a gente tá gravando aqui 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 ó gostei viu gente da minha maquiagem viu como é que eu tô aqui ó calça eu acho que ia ficar bonito né se eu botasse essa camisa aqui com a calça e um sapatinho era um sapatinho ó já viu uma coisa barata ali ó o quê Jamila e a saga do do carrinho agora ela vai sentar aqui que agora eu vou levar ela lara não veio hoje então eu vou levar ela aqui a monta aí lá a monta não é o grande acontecimento aqui ó minha mãe achou batata baroa tem tem o quê tem um ano minha mãe eu vou ir procurando paluquinhas batata baroa e aqui tá escrito mandioquinha diferente eu nunca vi essa batata acredita é né nem vem tantas né a maçã tá de 3,90 como tá bonita né a maçã não tá bonita a maçã brilhosa é aquela que eu comprei tava boa mesmo tá bonito hortelã viu hortelã miúdo né o hortelã não tem nenhum preço ali é tá cheirando até nossa você lembra de um suco que a gente fazia de abacaxi com hortelã era muito bom né esse cheirinho me lembrou do suco era abacaxi hortelã que mais e água ficou de coco poxa pensa no suco bom e era saudável né muito bom levar couve né para fazer um caldo é não tá bom nem tem um preço também deixa eu ver é hoje eu tô vendo que minha mãe tá economizando viu falei a ela mãe leve essa batata aqui ó que tá melhor ela falou não porque o a batata que ela pegou tá 5,2 e daqui tá 5,9 7 centavos só a mãe faz muita diferença 7 centavos vai comprar alguma coisa e fique devendo meu deus 7 centavos hoje ela tá economizando mesmo eles não liberam não se faltar 10 centavos eles não liberam hoje eu posso dizer que ela até é economista viu só vai levar o que é importante hoje né nada mais né nada mais tá de quanto? 23 reais 12,90 não apenas 23 reais é tá bom isso por enquanto o carrinho tá assim ó cheio de temperos e verduras e uma tapioca porque somos fitness né eu passando pessoal agora e aí vi que tem algumas pessoas pegando suco aqui né e a menina do lado um um vasilhão de suco é duas maquininhas de suco e aí eu peguei falando Mili será que tá dando suco aí Mili já ia lá eu fiquei morrendo de vergonha eu falei volta Mili aí Mili eu vou lá o que é que tem que perguntar a Mili vai na cara de pau pegar suco era pra eu pegar um copo só pra mim fazer ela ir lá porque ela tava morrendo de vergonha não quis deixar eu ir lá também né e a Mili pegou dois copos imagina pegou um pra ela e um pra mim e o copo é grande né porque normalmente o pessoal dá no copinho pequeno aqui de vez em quando dá esse negócio né suco, café é sempre dá é bom né pra quem saiu de casa sem comer nada é porque às vezes a pessoa não conhece a marca né e aí eles dão sempre oferece uma amostra pra você se alimentar e é muito bom é o suco da sempreviva eu gostei você vai comprar o suco pra levar? talvez um dia a fila tá grande ali só pra pegar o suco às vezes nem vende a marca né acho que eu vou lá agora provar o de caju que é isso rapaz não vai me meter de vergonha você é doido eu largo você aí sozinha eu vou lá agora já acabou o meio de acerola muito bom Música Música sobreconry é o da Seara né Tá de R$3,29 O preço tá bom Mas tem a coxa aqui também A coxa tá até com o preço bom da Seara Tá de R$9,99 É mesmo, o preço tá bom, né? E o filé de peito quanto tá? Tá de R$21,99 R$20,98, né? Enquanto a coxa tá barata, o filé tá caro, né? Eu como, não ligo pra esse negócio entre peito e corpo Não faz diferença, né? É de milho, né? Os pães daqui são bons São bons, né? Aham Esse pãozinho aqui é o melhor que tem aqui É esse pãozinho Pão farofa, né? Uma delícia Muito bom Já chegamos aqui, pessoal, no mercado E eu fiz a nota, né? A lista de tudo que eu ia comprar E aí, vocês acreditam que eu já peguei ali bastante coisa E nem toquei na lista Nem abri a bolsa pra poder pegar Pra poder saber o que é que eu vou comprar Aí minha editora tá ali já, ó Hoje ela vai fazer o pagamento Eu não E tá tendo bastante música, né? Eu disse a ela que a qualquer momento Ela pode passar vergonha Pra chegar no caixa lá Tem que falar assim, ó Devolve tudo aí Desempacota tudo Saco aí Que vai ter que devolver tudo Aí fica tudo aqui Deus, é mais Já pensou? Ela já pensou com ela Ela, além de ser minha editora, né? Minha videomake, né? Tá certo? Uhum E a profissão dela Ela também é maquiadora E também... Como é? Penteado É, faz penteado Imagina Quem quiser contratar ela Hoje Fiz esse bebê aí Imagina Quem quiser me contratar Pode contratar Cuidado Agora, cuidado Além de ser lagobeira Ela é muito calma E tem que... Ter paciência Eu fico nervosa Amelie toda hora Retocando, retocando Reboco da cara Mas ficou bom, não foi? Ficou bom Foi eu que fiz, né? Uhum Eu que maquiagem Imagina Pra de Amelie é uma onda Eu acho Eu acho que bozinho aqui Muito bozinho pra criança, né? Eu também acho Eu não sou criança Mas também é bom pra adulto, viu, gente? É muito bom Você pegar esse pão aqui, ó Com manteiga ele fica bom Mas se você colocar um requeijão nele Só Puro Pô, fica muito bom Bisnaguinha o nome Aí que você me perguntar Se você vai levar mais pro lado ou pro João Vou levar por causa da minha videomake Ah, é muito bom esse pãozinho Eu gosto É, inclusive esse vídeo vai sair em tempo real, né? Que vai ser pra hoje A gente tá gravando hoje Não sei qual é a data Mas é pra hoje ainda É, e o preço tá bom R$6,29 Tá com o preço bom? Tá de quanto? R$23,94 R$23,94, né? É a mais barata que tem Mais em conta Ah, essa que você vai levar pra fazer por aniversário, né? R$5,00 Tá de R$3,99 Tá bom o preço também Mas é melhor sair daqui Eu acho que sim Dá, mãe É muito Ó Vamos lá, dá Aqui dá Vem muita salsicha Com certeza E a nota, gente Segue dentro do carro E até agora eu não peguei E o carrinho tá cheio Mas eu acredito que eu não fugi da nota da lista não, né? Não peguei nada de besteira Peguei Você pegou várias coisas fora da lista? Não, merenda esses negócios não Isso aqui tava na lista, pelo amor de Deus? Não, isso aí é um quente e frio Ah, isso aqui não tava na lista? Não tava Mas é porque tá com preço bom Tá de R$37,00 Isso aqui não tava na lista Mas aí eu peguei pra você, minha Ah, então isso daí Podemos relevar, né? Pois é Só peguei pra ela, pra poder tapear ela Porque meu dragãozinho tem que comer bastante Isso aqui não tava na lista? Isso aí pro maridão, que ele queria Ai, ai Eu tenho que alimentar meu dragão, gente Porque o dragãozinho alimentada Aí ela trabalha mais rápido Se ela tiver com fome, ela não trabalha, não Eu digo mesmo pra ela Não evolui, não evolui Ela é a mesma coisa Se ela tiver com fome, ela não trabalha, entendeu? Eu não, bora pegar o açúcar, que é mais importante Agora é a hora do açúcar Que nada Eu vou pegar aqui o açúcar, viu, gente? O açúcar tá de quanto? R$3,69 Vou pegar 10 quilos dessa vez De açúcar, viu? R$3,69 R$10,00 R$10,00 Já diminuiu bastante aí Que eu já pegava Teve época que eu peguei 30 É Você levava uma saca Uma saca E acabava Eu vi alguém dando café Ah, não vou, né? É da boca que você pegasse, né? Não, agora é a sua vez Você pode ir lá agora Eu já fui lá Já fui na vez Na manhã que tava da moçulha Desface, passe duas vezes Eu não, eu não vou não Desface, passe duas vezes Já saí café Qual é a marca desse café? É bom? Eu não Igual da outra vez, né? Dessa vez que vai Eu gostei Senão eu não vou Olha o carrinho como já está, ó E até agora Já riscou o que aí da lista? Quase nada Olha aqui quase nada Olha o que tem ainda pra pegar Não riscou quase nada Quase nada Então tudo que você pegou Foi fora da lista, né? Não, não foi fora da lista Não tem condição Foi fora da lista Porque é pra aqui o tanto de coisa Maionese da Quero Tá de R$2,59 Na promoção Essa maionese Sim, da Quero Será que tá na validade? É a melhor que tem A Quero Que eu saiba Ah não Não sei se é boa, na verdade A Helmans que é a melhor É, leva Tá na promoção Aí Vamos botar aqui Sim Aí essa daqui da Quero Tá de R$2,59 E a melhorzinha Tá de R$5,59 É a Helmans Aí você vai levar qual? A mais cara ou a mais barata? Tem que ser a mais barata, né? Mas aqui a gente queria levar Claro que era a mais cara Porque a gente não tá pra levar duas dessas É O valor dessa daqui A gente leva duas dessas É, sim O valor dessa daqui Dá pra comprar duas dessas daqui Na promoção E leite de coco Tá tudo ficando Aguado, né? Aguado, né? Tá de R$1,9 Eu vou levar dois Esse é o mais barato, né? Só o coco é mais caro É o melhor É o que dá gosto É Esse mês minha mãe vai levar O coco ralado Da cidade dela Aqui, ó Itaparica É o mais barato Tá de R$3,20 É, é sua cidade natal, né? Que você nasceu Mas ninguém sabe Se essa fábrica É realmente lá, né? Olha só a facada Que tal azeite Eu falei pra minha mãe Pra ela fazer um estoque Agora de azeite O que é que você acha? Aí o que é que você faz? Você leva cinco desse E larga as compras todas aqui Porque é o valor do azeite R$51,00 É pra aqui Uma facada Tá tudo desse preço Aí a gente se alimenta de queijo Se alimenta só de azeite agora, né? É mesmo, tio pequeno vai surtar Tá caríssimo Colocando meu dragãozinho aqui Pra trabalhar um pouquinho Bora, dragãozinho Só presta pra comer Bora Essa comida tá indo pra onde? Pois é, né? Bora Trabalha, dragãozinho Ali tá a parte do cafezinho Que Mili vai pegar ali, ó Já, já Mili fez no outro dia levar Isso aqui eu nem usei Não foi Mili? Nem usei ainda Foi, tá de R$15,99 Esse mês eu vou levar esse aqui, ó Donate o vídeo Da embalagem R$5,00 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 E aí? Olha a cara dela aí, ó Ah, deixa ele perguntar, né? Ah, não vai dar Vai dar não A música Olha a roupa dela O look dela Até no café hoje em dia Vem com mensagem motivacional Pra que café que tudo vai dar certo Legal, né? Café Bom Jesus Esse aqui eu não conhecia Onde quanto tá o Maratá? O Maratá aumentou Tá de R$9,20 esse mês E esse mês a gente encontrou aqui, ó O de 500 gramas De meio quilo Esse assim grande, ó A diferença Tá de R$20,90 Ó, esse café aqui é o mais barato Delicato Tá de R$5,99 O Maratá, como vocês viram Tá uma facada E aí, mãe? Vai fazer o quê? Vai levar café Que tudo dá certo, né? Pois é Bom Jesus Vai que pega bonito É, né? Eu vou... Pegue dois, três desses Que eu vou levar três desses Minha mãe vai levar essa massa de bolo aqui, ó Que é a mais barata Esse mês, ó Maratá Que tá de R$4,89 Ela já pegou ali, ó Dois sabores De coco E festa Já pegou? E a lista Nada de diminuir Olha aqui Falta aqui E o carrinho só aumentando Pois é Tá tudo aí Já pensou? Eu faço isso Eu deixo tudo aí Eu não tenho vergonha Não Já pensou? Aí, tá vendo? Já tá fugindo da lista Ela dizendo Dessa vez A gente não pode fugir da lista De jeito nenhum Esse aqui é de coco comigo, ó Olha Vamos levar um de coco e de chocolate Ah, isso aí é o que faz sorvete Pra ficar cremoso? Isso que é o que mesmo? Tem que bater o que? Leite E isso aqui só É, leva De coco e pega o de coco E bota um pouquinho pra gato É Aham De chocolate a gente bota um pouquinho Nescau, né? Não gosta de morango, né? É, não tem Só tem aquilo ali Mas não deve ser bom, não É esse valor aqui, né? Já estamos indo pra casa Tá, e agora eu sou na Fanta Geladinha, né, mãe? É, só uma Fanta Pra refrescar Dessa vez até que a gente Fez a compra rapidinho Foi, não deu pra gravar muito Porque tava cheio Também tava com música, né? Já cheguei, gente Já tomei um banho Só fiz molhar rápido assim, pessoal Nem queria tirar minha maquiagem Porque, olha pra isso Sumiu As manchinhas todas, ó Ficou bem legal E quem mandou pra mim, gente Essa maquiagem é da Eudora A Uma amiguinha aqui do canal Que mandou pra mim Claudilene Aí ela mandou Eu passei hoje, olha pra aí Eu me incentivo, gente Me senti Só de sumir essas marquinhas aqui Olha pra aqui Vocês sabem que meu rosto É todo lotado de mancha, né? E olha que aqui eu já tomei banho E joguei uma água por cima rápido Mas não tirei mesmo a maquiagem E essa maquiagem é tão boa Que quando você encosta assim, ó Não solta na roupa, né? Normalmente essas maquiagens Quando você encosta assim, solta E é isso, gente Deixa eu mostrar aqui o geral Aqui hoje Tá tudo sendo corrido Porque hoje o vídeo A gente gravou hoje E tá indo hoje Hoje mesmo Então aqui é o geral Das nossas compras do mês Dessa vez eu comprei bastante coisa Foram quatro extrato de tomate Dessa marca aqui Que é o mais em conta Não tem lá do elefante grande Aí eu peguei desse pequenininho Foram cinco molhos de tomate Torantela Majericão E ervas finas Que eu peguei Não foi feio Tava com preço bom Aí eu peguei cinco Uma azeitona Dessa aqui Com caroço E um milho Desse aqui também Dois biscoitos Maisena Vitarela Um desse aqui João ama esse biscoito E esse aqui também Eu comprei um desse Um biscoito creme crack Um quilo de farinha Que era por ter trazido duas Eu esqueci Só trouxe uma Uma massa de tapioca Pra fazer beiju Aqui eu peguei um Pra meu dragãozinho Você sabe quem é o dragãozinho aí Aí eu trouxe um pra Mili Trouxe um pra João Um pra Larinha E passando pra aqui gente Um filme desse aqui PVC Um leite Camponesa Duas farinhas de cuscuz Maratá Aqui eu trouxe esse pozinho Aqui pra fazer sorvete Não é bom né gente Mas eu trouxe assim mesmo Trouxe também um desse aqui De morango Um de coco E um pacote desse aqui ó De coco ralado Que é da minha terra Viu gente Ninguém sabe se é da minha terra Ou se é só a fábrica Que é com o nome assim ó A marca né É Itaparica Viu gente Eu não sei gente Vocês que são da ilha Diz aí Se esse coco ralado É de lá de Itaparica Da ilha Minha terra natal Aí eu trouxe um pacote Desse aqui Quatro queijos ralados Dois leite condensado Que uma amiguinha falou Um mês passado Que era bom E eu acabei o mês passado Só trazendo um Porque eu achei Que era ruim E esse aqui é o mais em conta Quatro reais Aí eu trouxe dois desse Dois creme de leite Dessa marca aqui Da Mari Uma ervilha Duas sardinhas De molho De tomate Uma massa de lasanha Dona Benta Que é o que mais em conta Um macarrão desse aqui Dona Benta Dois macarrão De Dona Benta Também a marca Eu gosto desse macarrão Mas aí eu faço assim Como ele é mais carinho Aí eu só trago duas Assim pra quando eu quiser Fazer um macarrão Nada dia de domingo E trago duas Do mais Três do mais barato Tá vendo Eu trago Eu faço assim Quando é uma marca Que eu gosto E eu não posso trazer tudo Eu trago o primeiro Pego a quantidade maior Da marca Bem mais barato E duas marcas Da marca que eu gosto Que é essa aqui Dona Benta Café Misericórdia Só Jesus na causa Pra quem é viciado em café Como eu e o maridão Café maratá Tá de nove E algumas coisas E aí o mais baratinho Foi esse daqui E aí como eu não sabia Eu não conheço esse café A marca desse café Eu trouxe sete Normalmente a gente costuma Comprar sete ou oito Pacotes de café Porque o maridão Leva pro trabalho O café O pó E aí eu compro sempre Seis pacotes pra aqui E dois pacotes Pro maridão Passar um mês Lá no trabalho E aí esse aqui Foi mais um encontro Eu peguei três E peguei três desse daqui Que tava de sete reais Bom Jesus Vocês conhecem essas marcas Gente Desse café Deixa aqui nos comentários Se é bom Não conheço nenhuma Das duas marcas Mas eu trouxe assim mesmo Aqui foram Duas maionese Da marca Quero Suquinho Para as crianças E para Meu dragãozinho Mille Aí eu peguei Sete ou oito Dez quilos De açúcar Né gente Aqui é suco Todo dia Aqui a gente usa Faz suco Meio dia E a noite Então a gente Só come aqui Com suco Aí eu trouxe Dez quilos Três farinhas De bolo Duas de festa Uma de coco Um achocolatado Desse aqui Três corações Do grande É setecentas gramas Um quilo De farinha Minha sogra Veio hoje Do interior Trouxe uma bacia De farinha Lá no interior Que ela tava Lá faz farinha E aí eu trouxe Um pãozinho Desse aqui Que meu dragãozinho Falou logo No começo Que gosta Eu trouxe Minha videomake Aí eu trouxe Uma dessa aqui Pra ela Dois coloral Que a gente Aqui conhecemos Como corante Uma pipoca Milho de pipoca Quatro quilos De feijão Dessa marca Aqui Tá vendo Quatro quilos De feijão E trouxe Uma manteiga Dessa aqui De um quilo Deline E trouxe Essa daqui Tava de dez reais Também gente Eu como Como se fosse Manteiga Por mais que Algum de vocês Fale que isso aqui Não é manteiga Mas é uma delícia Bem molinha Gostinho Fica igualzinho De manteiga E aí o leite de coco Gente Esse leite de coco Aqui é o melhorzinho O leite de coco Tá vindo ralo E eu não gosto Vocês sabem Que eu sempre falo Que eu prefiro Comprar o coco Pra fazer o leite de coco O que mais eu quero Eu quero fazer uma receitinha Com manjar Fazer um manjar E aí Eu gosto de botar O leite de coco Porque só é Só um pouquinho E aí eu também Comprei Esse aqui é o mais carinho Aí eu fui Comprei dois Do mais barato De um em nove Tá vendo Pra fazer moqueca Aí eu trouxe dois desse E o que mais Quatro quilos De arroz Tá vendo Que aqui dá pra passar um mês Gente Porque eu tenho macarrão Então um dia faz arroz Um dia faz macarrão E vice-versa E aí aqui foram Quatro quilos de arroz E minha garrafa térmica Que eu trouxe Aí Presta atenção Como é as coisas Tava de trinta e pouco Não foi, Emílio? Vinte e nove Vinte e nove, gente Aí eu trouxe, né? Pra poder botar no ovo E aí, pois bem A gente mora em Cajazeiras E o mercado É lá na calçada, né? A menina disse lá Do caixa Que é setenta e duas horas Pra trocar Imagina Se não tiver esquentando Vai ter que ser perdido Porque Só o dinheiro de transporte Que a gente vai gastar Pra ir pra lá É o dinheiro de comprar Uma aqui mesmo Aí eu comprei Uma dessa aqui rosa Tá vendo? Vou testar depois Dois vinagre E seis litros de óleo Aí vocês podem me perguntar Mas Aline Essa quantidade de óleo Toda assim, gente Porque a menina Que vai vir fritar O salgado aqui Ela pediu pra comprar Quatro litros de óleo Então aqui em casa No máximo Gasta dois ou três litros De óleo No mês Só que aí eu esqueci De pegar mais um Então é quatro Pro aniversário de Luquinhas E dois pro nosso ovo Três leite líquido Desse aqui Dessa marca aqui, ó E dois achocolatados Pro maridão Que o maridão gosta Assim desse jeito E passando E passando pra aqui Produtinho de limpeza Produtinho de limpeza Esse mês Foi bem pouco Eu trouxe uma aqui boa Dessa daqui De dois litros Um sabão de lavar roupa Dessa daqui Tava bem baratinho Aí eu peguei Não sei se é bom Deve ser ruim, né? Não sei Mas mesmo assim Eu peguei Dá pra lavar Um sabão De pia De lavar pia De lavar prato E um cheirinho desse aqui, ó Pra lavar a roupinha de Luquinha É um sabão Eu sempre pegava o homo, né? Aquele marrom E aí o amiguinho falou assim Aline, experimenta Já tem bastante tempo, viu gente? Foi quando o Luquinha nasceu Experimenta levar o rosa Que o rosa também é bom Aí eu peguei Me pergunte o nome da amiguinha Não lembro o nome da amiguinha Mas eu me lembro que ela falou isso Quando eu tava lavando a roupinha De Luquinha de bebê Sabonete Desse aqui Cinco sabonetes Três creme dental E um negocinho desse aqui, ó Pra eu pintar meu cabelo De preto E um negócio desse aqui Pra eu passar no meu cabelo Pra alisar Pra eu usar o aplique No aniversário de Luquinha Senão Não vai dar jeito Aí eu comprei esses dois aqui Pra mim E o restante E o pacotão de papel higiênico Desse aqui com doze E agora, pessoal Vou mostrar aqui por cima Rapidinho As frutas e verduras Que eu comprei Esse mês eu peguei Batatinha Que eu gosto de paluquinhas Eu peguei Deu cinco reais Uma bandinha de mamão Que me dá agonia, gente Ver esse monte de bolinha Dentro desse mamão E aí O que é que acontece? Eu fico toda me coçando Aí eu peguei uma bandinha Dessa aqui de mamão Para aluquinhas E aqui é o vilão, viu, gente? Consegui achar A mandioquinha Tá vendo? A mandioquinha aqui, ó Ou então Batata baroa E aí eu peguei Não tá muito boa E o preço Nove e trinta e seis Só essas quatro batatinhas Aqui, ó Vou dar para a aluquinha Experimentar Vou fazer com carne Para ele comer Ele vai gostar E aí eu peguei para ele Peguei três Três peras Para as crianças E para aluquinhas É... Cinco ameixa, né? Que é para o meu dragãozinho Que ela gosta Hum... Um brócolis E um couve-flor Que aqui é para a gente E para aluquinhas também Peguei isso aqui também Vages E meia banda de... De melão Que me dá agonia também Esse escarocinho E bastante maçã Também comprei ovo Comprei uma placa de ovo Com vinte ovos Comprei dois Móis, assim, grande Assim, de alface Um roxo E um normal Tá vendo? Peguei bastante Couve Que é para poder fazer o caldo Do aniversário de noquinhas Então eu comprei bastante Tá vendo? Não sei se eu vou precisar ainda Para mais Comprei também Duas rúculas Que vocês sabem Que eu sou a louca de rúculas Olha que linda Como tá Bem bonitinha Comprei dois maços Assim de... Os pessoal do... De São Paulo Que tem a mulher Que fala isso Maço É, né? É A gente não fala muito não Eu que lembrei agora E falei Dois maços Assim de... De hortelã Como tá bonito, gente Esse hortelã Que lindo, hein? E um quibe Hum... E o trigo E um massa Assim Coentro Tá caro Esse coentro aqui, gente Deu três reais, ó Só Jesus na casa Deixa eu mostrar aqui Ó, como tá bem bonito Ai, meu Deus Uma saladinha, hein? E aí, aqui foi As folhas Que eu comprei Agora, passando pra aqui Eu comprei o refrigerante E o suco Pro aniversário de noquinhas Provavelmente, gente Eu acho que eu vou precisar Comprar mais Comprei suco Porque, às vezes Nem todo mundo gosta De refrigerante Ai, eu comprei Esse suco aqui Del Valle Não sei se é bom Nunca provei suco assim Ai, eu comprei Um de uva Um de laranja Dois refrigerantes Desse aqui Gubi Que é o que tava mais em conta Temos que comprar O que cabe no nosso bolso Comprei dois Desse aqui De laranja Esse aqui Indaiá Refrigerante Guaraná Eu comprei dois Também desse aqui Peguei um suco Também desse aqui Pra poder interar Que eu não sei se é bom Esse aqui Não sei de que é De laranja Parece E uma coca Pra não dizer Que eu não comprei Só essa coca Foi nove e alguma coisa E é o que? Dois litros e meio Dois e meio Tá vendo? Ai, eu peguei uma dessa também E foi esse refrigerante Como eu não chamei muita gente Gente, não sei se vai dar Se vai precisar eu comprar Passando pra aqui Pras coisas aqui De gelado Tá vendo? Essas aqui Fui as coisas que eu comprei De gelado Não comprei carne de boi Que depois o maridão vai E compra Aqui tá uma moscarada Gente, esses dias Por mais que a gente limpe a casa Não sei o que Eu comprei um quilo De calabresa Sadia Aí veio Cinco calabresa Deu dezoito reais Aí peguei Um quilo de carne Aí eu peguei Essa carne aqui Gente Que sem gordura Que deu Vinte e nove e oitenta O quilo dela Ela vai de vinte e sete Que é pra poder fazer o caldo Que vai servir Pro aniversário de Luquinhas Aqui eu peguei Um quilo de carne Sertão Também pra gente Vocês conhecem muito Como carne de charque Algumas de vocês Eu conheço aqui Como carne de sertão E aí eu peguei Um quilo Pra fazer o caldo De Luquinhas E um quilo Pra poder Pra gente aqui Aí um quilo Deu Vinte e sete e setenta e nove E aí também Peguei um pedaço Assim de bacon Deu onze reais Tá vendo De bacon Peguei essa carne aqui Porque Porque A única carne de boi Que eu peguei Foi dois pedacinhos Que eu disse O maridão Não vai dar tempo O maridão fazer nada Porque também não tinha nada Pra ele descongelar Pra fazer Vou comprar uma carne Rapidinho Quando a gente chegar lá A gente só faz Lavar e temperar E almoçar Só que aí A mãe dele Trouxe carne Do interior Aí dei um pedaço Pra ele Aí ele cozinhou Aqui e fez Já deu uma delícia Aí comprando Três pedacinhos De fraldinha Deu doze reais Pro cachorro quente De Luquinhas Gente Do aniversário De Luquinhas Peguei três quilos De salsicha Tá vendo E dois peitos De frango Da sadia Que foi o mais Que tava mais em conta Peito de frango Até agora Não abaixou Duas sobrecoxa Da Seara Dois pacotes Tá vendo Dois pacotes Também de coxa Tá vendo De um quilo Cada uma Tava de dez reais Gente Nove e noventa Aí eu peguei Dois pacotes Logo Um pedaço De fígado Deu quanto O pedaço De fígado Deu seis e pouco Só peguei um pedaço Peguei bisteca Gente Eu sabe que lá Eu construo muito bisteca Esse mês aqui Eu peguei pouco Tá vendo Mas eu peguei um saco Aqui de bisteca E outro saco Aqui cheio de bisteca Ó Maridão ama bisteca Tá E um frangão Desse aqui Da guljão É aquele frango Que não tem gelo Aí eu também trouxe um Normalmente eu trago dois Mas aí Pessoal Aqui foi o gelado Que eu trouxe De lá do mercado Não trouxe nem peixe E nem carne de boi Porque o maridão Vai comprar aqui E agora eu vou estar Mostrando pra vocês O valor total O que é que vocês acharam Hein gente Essas coisinhas todas Aqui que eu comprei Ah e lembrando Também ó Eu peguei pão farofa Peguei pão de milho Tá aqui pra não machucar Peguei seis pão de milho E cinco pão farofa Que eu acho que vocês aí No vídeo até Deu pra ver E aí Agora eu vou mostrar pra vocês O valor total Olha pra isso Quanto é que vocês acham Aí Deixem nos comentários Suas opiniões Antes de eu mostrar O valor total Aqui Olha o tamanho da nota Agora vamos ver O valor total Mil E setenta e seis reais E oitenta e cinco centavos O que é que vocês acham Aí gente Valeu a pena Mil E setenta e seis reais O que é que vocês acham Aí Deixem nos comentários Se o valor Foi bom Pra essa quantidade De coisa Lembrando que eu não comprei Nem carne de boi Nem peixe Tchau 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 Música